Música Oi, 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 gatas, garotas, tudo bom com vocês? Eu sou a Tami Filória do Vlog Vai Bem Com Tudo E hoje eu vim aqui pra gravar a tag Meu Animal de Estimação Eu quis virar mais essa tag porque eu adoro assistir essa tag Ver os animais de estimação das youtubers, das blogueiras E eu decidi trazer aqui, obviamente, o Meu Animal de Estimação pra vocês conhecerem também Se vocês gostam de assistir esse tipo de vídeo, é só ficar aqui comigo até o final Vamos lá? Música Bom, eu anotei aqui a tag já há um tempo que eu já queria ter gravado Vamos começar Primeira pergunta Qual o nome do seu animal de estimação? Bom, então, esse aqui é o Theo Dá oi, neném Oi É o Theo E eu escolhi esse nome porque o meu nome é Tami, né? T-H E aí eu quis o Theo também com T-H E aí ficou o Theo Filória Né, porque ele tomou banho, tá com a coleirinha, né? Lenei Que soninho, mamãe Próxima pergunta Número 2 Qual é a raça dele? É... O Theo, ele é um budotoy É... Então, dá pra ficar bastante tempo com ele no colo Aí no vídeo pode parecer que ele é grande Mas, olha só, ele é um cachorrinho Ele é pequenininho, né, neném? Você é um bebezinho? É um bebezinho Então, ele é um budotoy 3 Qual a idade dele? O Theo tem 8 anos Ele já é... Não é mais nenhum bebezinho E agora que a gente tá sentindo as mudanças, assim Ele fica mais tempo sentado Ele tá um pouquinho mais preguiçoso Mas ele ainda continua nervoso Ele fica bravo Ele late o tempo todo Quando o cachorro late, ele late também Mas, pra mim, ainda vai continuar sendo um nenenzinho, um bebezinho Né? Quer passear? Não? Quer passear? Próxima pergunta 4 Como você o adquiriu? É... Eu ganhei o Theo no meu aniversário de 15 anos Uma semana antes de eu fazer 15 anos A gente tava indo pra uma cidade Visitando uma cidade E aí, na beira da estrada Tinha algumas pessoas vendendo os cachorrinhos E aí, eu quis, todo mundo quis E aí, a gente comprou E foi isso, né, neném? Você lembra disso? Ele era muito pequenininho, muito beijadinho Quinta pergunta O que ele mais gosta de comer? Bom, o Theo, ele gosta de comer tudo Absolutamente tudo Mas só a sala do que ele não gosta de comer As únicas coisas que ele não gosta de comer É gelatina e marshmallow Gente, ele come de tudo Claro que a gente não dá pra dar tudo pra ele comer, né? Ele come a ração dele Come os petisquinhos dele Toma a aguinha dele Mas se a gente estiver jantando Tomando café da manhã Tudo ele gosta de comer Se ele estiver cozinhando Pequendo tomate Ele quer tomate Ele gosta de cenoura E o que ele ama mesmo Quando a gente tá tomando iogurte Principalmente iogurte grego Assim que terminar Tem que dar o potinho pra ele lamber Aquele restinho do iogurte Que a gente não consegue tirar com a colher Tem que dar pra ele comer Porque ele ama Ele adora Né, neném? Cuidando um animal no coração Se ele está pergunta Há quanto tempo você tem que ser um animal de estimação? Quando a gente comprou o Theo Ele tinha 3 meses Ele tá com a gente desde então Então praticamente 8 anos Aí ele tá com a gente A vida inteira dele Ele tá com a gente Sempre esteve com a gente Ele só teve aí Os 3 primeiros meses Junto com a mamãezinha dele E depois ele veio pra gente Próxima pergunta 7 O que ele faz Que é muito engraçado Ou fofo? Gente, o Theo Ele faz Muita coisa fofa Muita coisa fofa Assim A gente tem esse tempão Que ele tá com a gente Mas tudo que ele faz É fofinho É bonitinho É... Ele gosta de... Ele é assim Ele... Quando a gente tá jantando E ele percebe que a gente Não tá dando nada pra ele comer Ele vai comer a ração dele Porém ele pega a ração dele Armazena dentro da boca Umas duas... Dois grãozinhos de ração Vai no tapete da sala E começa a rodopiar Em volta da comida dele Bate com a patinha Levanta com o focinho Ele fica idolatrando A comidinha dele Brincando Aí ele vai comer E... Não é só isso que é fofo não, gente Quando eu acordo de manhã Eu vou lavar o rosto Eu vou escovar os dentes Quando eu volto no meu quarto Ele tá deitado na minha cama Toda vez ele faz isso Acho que a cama tá quentinha Tá com o meu cheiro Ele vai lá e deita E eu não gosto Que ele fica subindo em cima da cama Mas tudo que ele faz, gente É muito fofinho Vamos lá pra próxima pergunta Oito Como é a sua relação Com o seu animal de estimação? É... Eu e o Théo Nós temos uma relação De muito amor Eu gosto de apertar muito Ele de abraçar Então é muito amor É muito carinho É muito apego E muita gritaria Eu grito com o Théo Praticamente o dia todo Théo, 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 Théo O tempo todo Porque É... Como ele sempre foi de aprontar muito Eu gosto sempre de ver onde ele tá E às vezes eu tô... Sei lá Tô quietinha Tô fazendo alguma coisa Aqui quando eu tô no quarto Ele fica comigo Então... É... Muito amor Não, neném, não Não, não Tem os passarinhos bebendo água Ali no bebedor Ele quer... Ele quer pegar Mas não pode Então é muito amor Muito carinho E muita gritaria Que eu dou muita bronca nele Como eu ensinei ele a sentar A deitar Da patinha Então ele acaba me obedecendo sempre mais Até a minha vida Nona pergunta Situação engraçada Que aconteceu entre vocês Tiveram já várias situações engraçadas com o Théo Muitas, muitas, muitas Eu poderia ficar aqui horas contando Mas a mais engraçada É que assim O Théo Quando eu levo ele pra passear É... Coloco a coleira A guia nele Ele pega a coleira dele E ele morde Então ele meio que se auto-leva pra passear Não sei se ficou muito bem explicado Vamos imaginar Eu tô aqui com a coleira dele Ele pega a bocanha A coleira dele E fica metade da coleira na boca dele E a metade Eu carregando ele pra passear E aí as pessoas acham isso muito bonitinho Muito fofo E... Por ele fazer isso Teve uma situação que Ele mordeu tanto a coleira Que a coleira arrebentou E quando a coleira arrebentou Ele saiu correndo e fugiu No meio da rua Eu corri quarteirões Atrás dele Várias pessoas vieram pra me ajudar Também correndo atrás dele Pra... Pra ajudar Porque como ele é um cachorro Que ele não sai na rua Assim sozinho Sem a coleira A gente tem medo Que ele, né Seja atropelado Passar carro Ele sai correndo Ele bate muito Pros cachorros Então... É... Foi uma situação Que eu fiquei com muito Muito medo mesmo Você lembra disso, neném? Não lembra, né? Décima e última pergunta Alguns apelidos Ou nome que você chama São animais de estimação Além do nome Theo Tem bilhões de apelidos Que eu chamo Theo Coelhinho Ursinho Branquinho Grope Neném Acho que neném É o que eu mais chamo Neném 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 O tempo inteiro E Theo É quando Ele fez uma besteira Que a gente vai dar bronca Mas tem Zilhões de apelidos Só quem aqui de casa mesmo Que sabe Lembrar todos os apelidos Neném Gente É tão cheiroso É... E essa foi a tag, gente São 10 perguntinhas Se você já gravou essa tag Não esquece de deixar aqui embaixo O link pra eu poder conferir Que eu adoro ver esse tipo de tag Curtam o vídeo Se vocês realmente gostaram Compartilhem Pra me ajudar na divulgação E não se esqueçam De se inscrever aqui no meu canal Pra vocês conferirem Todos os vídeos Gente Vocês gostaram dele? Gostou? Dá um like Dá um like Bom, pessoal É isso Um beijo enorme Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau